O Conselho Superior da Polícia Civil tem atribuições consultivas, opinativas, de deliberação colegiada e de assessoramento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12. O Conselho Superior da Polícia Civil, com atribuições consultivas, opinativas, de deliberação colegiada e de assessoramento, é constituído pelos seguintes membros. O Conselho Superior da Polícia Civil, com atribuições consultivas, opinões consultivas,